Hello everyone! To make yourself scared significa sair de um lugar, especialmente para evitar uma situação difícil, sumir, desaparecer e dar uma voltinha, sair da frente. Listen and repeat. Papai está realmente zangado com você, então é melhor você ir dar uma voltinha. Papai está realmente zangado com você, então é melhor você ir dar uma voltinha. Lisa está irritada com sua mensagem de texto, então é melhor você sumir até ela se acalmar. Por que é que quando há tarefas a fazer, as crianças de alguma forma desaparecem? Why is it that when there are chores to do, the kids somehow know to make themselves scarce? Faça agora uma frase com to make yourself scarce nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou por WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Vamos lá! 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 Vamos lá!